É um pássaro, é um avião, é o super-homem, super-homem, os monstros mecânicos. Mais rápido que um veloz projétil, mais poderoso que uma locomotiva. Capaz de pular altos edifícios com um só salto. O bebê de Krypton é agora o homem de aço. Super-homem! Dotado de surpreendente forma física, o super-homem empreende incessante luta pelo bem e justiça, disfarçado de repórter de um jornal metropolitano, Clark Kent. Super-homem, super-homem empreende incessante luta pelo bem e justiça, disfarçado de repórter de um jornal metropolitano. Super-homem empreende incessante luta pelo bem e justiça, disfarçado de repórter de um jornal metropolitano. Super-homem empreende incessante luta pelo bem e justiça, disfarçado de repórter de um jornal metropolitano. Super-homem empreende incessante luta pelo bem e justiça, DONclassy-vos com um jornal metropolitano! Super-homem empreende incessante luta pelo bem e justiça, disfarçado de um jornal metropolitano! Misterioso monstro mecânico saqueia banco Casa das Joias, exposição se inicia hoje As mais raras joias no valor de 50 milhões de dólares em exposição Lóis, o que está fazendo aqui? Apenas dando um toque feminino nessa história O monstro mecânico, afastem-se! Vem, seu tonto, vai agarrar você! Espere aqui, vou dar um telefonema. Sim, depois dou todos os detalhes, chefe. Muito bem, Lóis, vamos! Lóis! Parece ser um trabalho para o super-homem Lóis! 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 Que história isto aqui vai dar? As joias. O que fez com as joias? Você vai poder ler no jornal de amanhã. Você vai me dizer o que houve com aquelas... Você vai me dizer o que houve com aquelas... Não vai dizer. Isto vai fazê-la mudar de ideia. Oh, o super-hote. Não vai dizer o que houve com aquelas... Não vai dizer o que houve com aquelas... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Super-Homem destrói monstros mecânicos, inventor preso, recuperados milhões em joias roubadas. É uma história maravilhosa, Lois. Obrigada, Clark, mas devo tudo ao Super-Homem. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL